Em Governador Valadares, o incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis e uma oficina mecânica no bairro Turmalina. As chamas tomaram a área de 50 metros quadrados de um galpão de materiais atingindo a mecânica que fica ao lado. O fogo consumiu dois carros e ferramentas. Uma frente de combate foi montada pelo Corpo de Bombeiros na BR-116 e outra na rua Padre Paraíso. Foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água para conter o incêndio. O rescaldo foi possível com o apoio de uma retroescavadeira, retirando o material não queimado e removendo o produto proveniente do incêndio, evitando assim novas reignições.